Amém, minha mãe, eu me ofereço inteiramente com a voz E em prova da minha devoção Que hoje me trouxe o meu coração Consalva-nos meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, preenche o que a voz tem pensado E como parável mãe Vardai-me, defendei-me Como filha e propriedade, possa-me Como filha e propriedade, possa-me Nossa Senhora do Rosário Nossa Senhora do Rosário Nossa Senhora do Rosário Viva Nossa Senhora do Rosário Viva Santa que venha Viva Nossa Comunidade Viva São José Oi Minha 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 �vei